Você vai abrir uma planilha do Google e vai listar os possíveis experts que você quer lançar. Como é que você vai achar esses experts? Primeira coisa, você vai pensar, cara, que amigo tem uma expertise que eu acredito que possa fazer a diferença se ele divulgar o conhecimento dele através de um treinamento. Dá uma olhada em todo o seu Insta. Será que você não tem um potencial expert, alguém que você segue por causa do conhecimento no seu Face, no seu LinkedIn? Conhece alguém que é referência no offline? Ah, vai listando, vai colocando no, ah, essa pessoa é referência no offline nesse nicho que eu gosto. Vai listando, vai listando. Cara, quem você segue porque você admira o conteúdo? Quem é concorrente daquela pessoa que você segue? Quem você já leu um livro? É, e como é que contacta essas pessoas? A maioria dessas pessoas também estão no Instagram. E a maioria das pessoas vão, tendem muito a responder direct. Quem você fez um curso online ou offline que não conhece a forma? E procura no Google. Procura blogs de pessoas famosas, pessoas que escrevem conhecimento. São potenciais pessoas que você pode lançar. Procura nos artigos mais visitados num determinado tempo. Manda no grupo de WhatsApp. Cara, você conhece alguém que você respeita? Que sei quais foram as últimas pessoas que fizeram o curso, que você recomenda. Qualquer pessoa que dá curso é um potencial expert pra você lançar e transformar aquilo online. Vai numa livraria física. Lista todos os nomes de autores que escreveram o livro. Eles são expertos. Se ele não fosse expert, ele não teria escrito o livro. Então todos esses podem ser expertos. Se você gostou desse conteúdo, eu tenho um convite pra te fazer. Nos dias 22, 24 e 25 de agosto, eu vou te mostrar como é possível dar os primeiros passos pra conquistar a sua liberdade financeira, geográfica e ainda poder trabalhar com aquilo que faz o seu coração cantar. No meu evento chamado A Nova Era dos 6 em 7. Clica no link da minha bio, se inscreva pra você receber os acessos desse evento e participar.